Vem meu amor, oh oh oh, vem meu amor, o fetiço da ilha chegou E venham ver que vale a filha, todos unidos numa só família Vem meu amor, oh oh oh, vem a ver o sol nascer Pois chegou a primavera, ficou bem lindo o amanhecer Vem meu amor, vem meu amor, oh oh oh, vem a ver o sol nascer Pois chegou a primavera, ficou bem lindo o amanhecer Ao mundo de fantasia, numa viagem encantada Era o sonho de um poeta, nas asas da borboleta dourada Que maravilha, que maravilha, eu nunca vi tanta beleza Quantas flores se amavam, alegrando a mãe natureza E a linda rosa, a mais bela do jardim Com seu príncipe encantado, se beijavam dizendo assim Vem meu amor, vem meu amor, oh oh oh, vem a ver o sol nascer Pois chegou a primavera, ficou bem lindo o amanhecer Vem meu amor, vem meu amor, oh oh oh, vem a ver o sol nascer Pois chegou a primavera, ficou bem lindo o amanhecer Faz a inveja daquele milho e ciúmado Viz por um fim naquele amor, para a tristeza desse cravo apaixonado Foi, então a rosa foi, mas surge o sol E acabou toda tristeza, todos cantam no jardim Uma festa de rara beleza É ao despertar, na avenida iluminada Um carnaval de ilusão Era o fim da viagem encantada Era o fim da viagem encantada Vem meu amor, segura Vem meu amor, oh 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 Você quer gostar, tá? 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 E eles, que eram a mocidade, a Lombi Lombi, a Lombi Espírita, a Lombi Kalino, a todos aqueles que se foram, nesse dia eu venho de vocês, ao meu filho querido, nesse dia eu te dou pra você no coração, meu filho. Eu quero ouvir, eu quero ouvir no meu salmão, mocidade, mocidade é campeão. Momentos tão difíceis, a nossa cidade já passei, de um sábado à esquina, uma grande escola se cumpriu. Momentos tão difíceis, a nossa cidade já passei, de um sábado à esquina, uma grande escola se cumpriu. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir no meu salmão, mocidade é campeão. Foi aonde? Na praça da igreja, minha sábado é só, meu filho. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Fecha o sol, fecha o sol, fecha o sol. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Foi aonde? Fecha o sol, fecha o sol. Vem, vem, vem. Vem, maravilha! O duos parenth國, toma só um homem do céu. E aí, solta o bicho Eu quero ouvir na cidade Hoje tem o seu valor Foi na praça da alegria Onde estava a proteção Eu me lembro das lágrimas Que muitos derramaram E nos olhos tristes Daqueles que nos desceraram Escute o som! Gatariu! Eu quero ouvir o vosso voz! Vem! Onde deu! E veio ver! MÃOZINHA PRA CIMA! MÃOZINHA PRA CIMA! ao Cida, presidente do Morro e ao presidente da Padre Paulo, que está saindo com a gente na bateria aqui também na escola. Valeu. Obrigado, Belastral. Mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mocidade. Que maravilha. Todos unidos. E aí, mocidade? Eu não ouvi. E aí? Família. Obrigado a todos da Mocidade Amazonense. Obrigado a minha comunidade de todo o coração. Obrigado a pessoa de Parintins. Arthur, Claudio, Luiz, Gordinho, Tati. Obrigado, presidente Adriano. A todos. Vambora, gente. Nós somos campeãs. Vambora. Um, dois, um, dois. Tira o back show. Tira o back show. E o Mocidade Amazonense. Agora sim. Pichão. 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 O reino de branco vem do coração O reino de branco vem do coração Pra essa gente, eu sou guerreiro, sou a paz do que sim Vai desaguar, vai desaguar Eu vou ser o reino de branco O reino de branco vem do coração O reino de branco vem do coração Pra essa gente, eu sou guerreiro, sou a paz do que sim Lá no ar doce vem eu cantar Virando a selva ao encontro do ar O reino de branco vem do coração A forma de aflorada, que essa vida É essa, que é boa a energia Rebaixa o reino de branco Traga o reino de branco Vira a selva por agente Vira a flor, por minha abundância Vira o cu, vem pela regia, a lei como tá Vem, 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 vem A luz, a luz! A luz, a luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz, a luz! 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 A luz, a luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz! A luz, 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 a luz, a luz, a luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz, a luz! A luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz! Ai como é bom poder reviver Conto de fadas, com reis e rainhas Voar, voei, as asas de um dragão Sou o pirata que roubou seu coração Bruxa malvada o meu sonho alucina Tato de volta, personagem que fascina O arco-íris encantado atravessei E nos poderes do universo eu encontrei Na luta do bem, vencendo o mal Meu índio forte é o herói do carnaval O arco-íris encantado atravessei E nos poderes do universo eu encontrei Na luta do bem, vencendo o mal Meu índio forte é o herói do carnaval Abra cadáver o grande show vai começar O artista faz a festa A ilusão se manifesta Criando de novo um truque pra nos enganar Tirei o sorriso da cartola E o palhaço da memória Delícia Delícias vou me lambuzar Amor É tão doce quanto agia Nunca você dá alegria Todos os sonhos podem se realizar Vamos sonhar Vem viajar Voltar a ser criança novamente Brincando com a imaginação Sou verde branco, sou amazonense Vamos sonhar Vem viajar Voltar a ser criança novamente Brincando com a imaginação Sou verde branco, sou amazonense Tudo pode acontecer É só você acreditar Na magia do espelho Pra infância recordar Na avenida aflorou minha emoção Dando vida, fantasia e fascinação Ai como é bom poder reviver Conto de fadas com reis e rainhas Voar, voei as asas de um dragão Sou o pirata que roubou seu coração Bruxa, malvada, o meu sonho alucina Gato de bota, personagem que fascina O arco-íris encantado, atravessei E os poderes do universo eu encontrei Na luta do bem, vencendo o mal É o índio forte, é o herói do carnaval O arco-íris encantado, atravessei E os poderes do universo eu encontrei Na luta do bem, vencendo o mal É o índio forte, é o herói do carnaval Abra a cadáver O grande show vai começar O artista faz a festa A ilusão se manifesta A ilusão se manifesta É com vocês, vêm O axavir, vem O axavir, vem O axavir, vem O axavir, vem Arrima, se monta o axavir Lústico, vem Quero recomender esse barbellar Vou dar, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Lá, 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 lá. É o seu, é o seu, é o seu, é o seu, é o seu poder, É o seu, é o seu, é o seu, é o seu, é o seu poder. O poder até bater, 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 Desabio, esperança, só é uma realidade. Olha amor, a coisa só já me espera, Eu sou mais um trabalhador, pegando pilares, roubando fronteiras, Em busca do meu reu do mar, viajei, Passou o acabado, sumido no amor, eu sou de anual, Eu bato o café, eu me enxabou, daí eles passavam, E foi no bar, festa de rezado, e São João, Eu tô enxachado, não vai parar, rola até o dia cair, Não vai parar, rola até o dia cair, Lá no cacaço, areia bonita, Eu já vou te loquear, Tira a manhã, lá vai pra cá, gostoso é o tenteiro do seu, Vai na parte, na parte, na liberatura de cordel, É Deus e o diabo na terra do sol, Cabral da peste, meu destino se ciúme, A saga do abençoa, sim, eu faria o senso, É show, é a salvação, é a salvação, É a salvação, é o seu, é o seu, é o seu, A salvação, é o seu, é o seu, é o seu, é o seu, A salvação, é o seu, 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 É a busca do meu meu dourado Viajei Viajei Ao som da tabaco, sou negro na cor Eu sou de Aruana, eu bato com a moça Na força da fé, eu venho achando Aí a missão salvou, tem barato tudo E bora no mar, festa de reisado E São João, bebo e chachado Não vai parar, vou até o dia calhar E bora no mar, festa de reisado E São João, bebo e chachado Não vai parar, vou até o dia calhar Lá no cagaço, pressão Lá no cagaço, marinha bonita Grande amor de Lópeão De Aruana, pra lá e pra cá Ou sou seu tempero, do seu vatapar Da arte, da arte Da arte, com a liberatura de cordel É Deus e o diabo na terra do sol Cabra da peste, do destino, sim senhor A saga da peste É show, é a asa branca É show, é a asa branca É a asa branca É show, é a asa branca Desafio esperança Sonho Sonho realidade Olha amor Olha amor A voz do sol já me espera Eu sou mais um trabalhador Pegueiro pilares Pompendo fronteiras É a busca É a busca do meu redor Viajei Viajei Ao soldar da parte Sou negro na cor Eu sou de Aruana Eu mando o tambor A força da fé Eu rechamou Maria de São Salvador Pegueiro pilares E vou no mar Presta de rezado E São João Nego e chachado Não vai parar Vou até o dia calhar Pegueiro pilares E vou no mar Presta de rezado E São João Nego e chachado Não vai parar Vou até o dia calhar Lá do cancaço Maria bonita Grande amor de Norte De Rafaiana Pra lá e pra cá Gostoso a tempero Do seu atapar É a liberatura de cordel É Deus e o diabo Na terra do sol Cabra da peste Contestino se encerrou A saga do greve É o nosso exército É show É show É as abertas É show É o meu sentado A saga do Sanfoneiro A voz só Decida no coração É show É as abertas É show É o meu sentado A saga do Sanfoneiro Assim sim Como cidade amazonense Canta Encanta A alegria Eu já sabia Negro sim Sou mais um filho Desse chão De uma mãe acolhedora Uma terra promissora África O que os olhos Não vi Eu senti Sentiu meu coração O santo forte O sangue de um guerreiro Que de fato e de direito É o dono da riqueza Respeito a natureza abençoada Do jardim misterioso Que já foi minha morada Vai, que amor Oh, 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 oh Redoa no ar E deixar Monegra batendo com fé Os busos revelam axé Axé, axé Vai, que amor Oh, 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 oh Redoa no ar E deixar Gostei, gostei Monegra batendo com fé Os busos revelam axé Axé, axé Ventiços Ventiços curando em nome do bem As dias se tragam também Na força do meu papo ar Vai, que amor O dono da senhora das artes Por todas as partes Me faz relembrar O sembar O jogo no terreiro Dia é de ioiô Foi tempeiro pra buçar Nosso sabor Miscigenação Trago na pele A herança de um povo Comunidade 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 A ilha vem pra ser feliz de novo Iago Iago Nessa gizomba que eu vou Em verde e branco A flama azonense A negritude Vem pra coroar Minha regência é cultura popular Iago Iago Nessa gizomba que eu vou Em verde e branco A flama azonense A negritude Vem pra coroar Minha regência é cultura popular Negro sim Negro sim Sou mais um filho desse chão Tua mãe acolhedora Tua terra promissora África Porque os olhos não virão Sentiu meu coração O sangue forte O sangue de um guerreiro Que de parte de direito É o dono da riqueza Precente a natureza A natureza abençoada É uma alegria Eu já sabia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora sim O cantinho da ilha É show É bateria com cadência de verdade Vamos cantar Pular, brincar Vem ser criança Outra vez, famosidade O cantinho da ilha É show É bateria com cadência de verdade Vamos nessa Vamos cantar Pular, brincar Vem ser criança Outra vez, famosidade O sonho O sonho vai começar Pode imaginar Em inventar a sua história Sim Ame esse baú São tantas brincadeiras na memória Como era bom Como era bom Quando havia bola de rú de bambolê Pega, pega No pique esconde da folia Dessa vez, tá com você Sim Hoje a lenda é virtual Aperte o play Vem brincar no carnaval Vem, vem, vem Verde e branco É emoção O gosto desse Eu ganhei seu coração Pulando corda Eu caí na maré E a voz Vem, vem a boca Na ciranda Cirandinha Repete, repete Verde e branco É emoção O gosto desse Eu ganhei seu coração Pulando corda Eu caí na amarelinha Vem, vem a boca Na ciranda Cirandinha Que é que eu sou? Sou o palhaço Rei da alegria Abra seus olhos Achei E lhe dá caixa Uma surpresa Moneca de pano Moneca de pano Fadas rainhas Na infância eu viajei No mundo real A amarelinha Que é a liberdade Vamos cantar Pular, brincar Vem ser criança Outra vez Famosidade Sonho O sonho Vai começar Pode imaginar Reiventar a sua história Abre esse baú São tantas brincadeiras Na memória Como é amor Botar aqui Outra vez Eu vou lá De futebol A doer No fim Que esconde Da folia Nessa vez Está com você Hoje A ele é virtual Aperto Fim Verificado o carnaval O meu verde e branco é emoção No porta desse eu ganhei seu coração Pulando corda eu caí na amarelinha Vem meia boca na sinantra, sinantinha O meu verde e branco é emoção No porta desse eu ganhei seu coração Pulando corda eu caí na amarelinha Vem meia boca na sinantra, sinantinha Sou o palhaço real Abre os seus olhos, tirando a caixa uma surpresa Boneca de pano, fadas rainhas Na infância eu viajei No mundo real, de herói ou vilão Deixa que mate no seu coração Amazonesse, brincando com imaginação O feitiço na ilha é show É bateria com cadência de verdade Vamos cantar, pular, brincar Nem ser criança outra vez como cidade O feitiço na ilha é show É bateria com cadência de verdade Vamos cantar, pular, brincar Nem ser criança outra vez como cidade O sonho vai começar O sonho vai começar Pode imaginar Quem inventa a sua história Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar Nave-se baú Soltando as brincadeiras na memória Com cantar, pular, brincar Não é bom Toda a minha bola de futebol morrer No pique esconde da folia Sim! Dessa vez tá com você Hoje a era é virtual Aperte o play, vem, vem Vem cá no carnaval Vem, vem de branca Tchau, tchau